O que pode acontecer com o esporte do Irã caso o jogador condenado à morte seja executado? FIFI e COI podem aplicar sanções ao país e ao país inclusive decidir pela desfiliação. O jogador iraniano Amir Nais Azadani, de 26 anos, foi condenado à morte no Irã. O Irã condenou o jogador de futebol à morte. Amir Nais Azadani, de 26 anos, atleta do Irã Javan, da 2ª Divisão Iraniana, está preso e será enfocado em praça pública. O seu crime, segundo a justiça do país, foi trair o Estado Islâmico do Irã por supostamente ter organizado um protesto em favor dos direitos das mulheres que terminou com três policiais mortos. O FIFPRO, sindicato que dá suporte a jogadores do mundo, disse que está chocado e dojado e pediu a remoção imediata de sua punição. A FIFA, entidade máxima do futebol até agora não se manifestou, mas deve o fazer em algum momento. Seu conselho irá se reunir na próxima sexta-feira do dia 16. Contra o Irã, pouco se sabe, pouco se pode ser feito além de protestos. Porém, a FIFA pode aplicar sanções administrativas à Federação Iraniana de Futebol. Há exemplos do que fez com a Rússia e razão à guerra contra a Ucrânia. Os times da seleção russa foram suspensos das competições oficiais. O respeito dos direitos humanos faz parte do Estatuto da FIFA. O item 3 do documento diz que a entidade está empenhada em respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e se esforçará para promover a proteção desses direitos. Caso haja punição, o Irã deixaria de participar da Copa da Ásia em 2013, que será na China. A possível execução de Amir pode ter consequências não só no futebol. O Irã é filiado ao Comitê Olímpico Internacional, COI, e as sanções podem atingir os outros esportes. Assim como a FIFA, o COI tem compromisso com os direitos humanos assumidos em Estatuto. Inclusive, nesta quarta-feira, o COI dominou nove membros para seu Conselho Consultivo de Direitos Humanos. E as sanções podem atingir os direitos humanos, COI, e as sanções podem atingir os direitos humanos em Estatuto.